Invoquei os espíritos da guerra Invoquei os espíritos da guerra Guerreiros samurais combatendo em toda a terra Guerreiros samurais combatendo em toda a terra Esportados, robôs, os troianos e persas Fiquem os bombóis, as tecas e celtas Fiquem os bombóis, as tecas e celtas Sabatino, amigão, 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 amigão Judizu, Júlio, César e a sexta região Léon, amigão, 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 amigão Atilaú no Alexandre e Gerdiscão Terceiro milênio, terceiro milênio A guerra é na cidade, início dos conflitos Debaixo intensidade, só vejo desespero É muita atrocidade, só vindo dos inimigos Embora do piedade, na cartão da favela Embora da minha cura Se o crime é uma doença As cadeiras são a cura Se o crime é uma doença Se o crime é uma doença A guarda é a cura Se o crime é uma doença As cadeiras são a cura Emborquei os espíritos da guerra Emborquei os espíritos da guerra Brasil! Brasil!